eu sei qual é a sensação parece que nunca vai acertar é porque a filha está fazendo o que ela sabe fazer de melhor e a tinkerbell está fazendo o que ela sabe de melhor ela não está só quando chove quando o que é? quando chove a tinkerbell fica debaixo do meio de gato ela está na frente por que olha para frente? porque você não vai cair tão longe deixa eu fazer o jeito que eu gosto você que não joga as coisas direito olha para baixo pelo menos ninguém está falando que eu não sei jogar os jogos que eu jogo oito horas por dia era para você ser o quem? eu preciso ser um Yoda uma coisa assim você? o Yoda dê a foto que eu mandei da TV na hora que eu estou estremando deixa eu me gravar o jeito que ela está dormindo estremando vai jogar tá bom tem um rosto de rosto que eu estou sentindo tem uma preguiçinha dormindo ali vontade de apertar eu aperto as vezes eu me atraso para lá porque estou apertando ela parece o Mandy o cachorro está dormindo ele fala assim aí pega o cachorro ô Bia tem um cara aqui com a gente tá que passou aqui atrás ele fala aperta o cachorro olha para cá olha para a gente o Guilherme quer um gato? ai desculpa Bia perdão assustei Guilherme? revelou a identidade secreta do Mandy e ele é lá quem é que eu não conheço? vai provar? o Caio vou lá para cima eu vou lá para cima tá só que você está de chapéuzinho você está achando o que? mata ele Bia ixi tem dois Bia a Bia está morta a Bia está morta é verdade eu já estou aqui sabe aquela tela? coitada da Bia a confusão que ela deve estar na cabeça primeiro estava sendo chamada de Karina de cá agora eu pareço aquelas tias jogando né? não sei eu estava mexendo no celular o irmão do Guilherme falou assim nossa Letícia você mexe no celular igual aquelas tias com o dedo só sério? que ótimo porque a Bia você deita porque ela quer sair não quer não só pela fora mas já usou banheiro? não ai a filha às vezes fica assim tipo impaciente carando a porta só que ela não quer sair porque é aquele sozinho não sei ai que dó é o Yolox? é o Yolox? é o Yolox tá bem resfriado né amor? eu vou fazer uma máquina de ciências aqui só não taca fogo rapaz já aprendi já máquina de ciências Letícia esse mousepad ele é grande precisa usar ele inteiro não precisa ficar só no canto começou a história do mouse ai toda vez é isso gente gente nossa ele tá nervoso amor você é muito nervoso ninguém percebeu que ele é nervoso nossa ele é muito tiltado ele joga LOL tu não acha que ele é esse titano? é o princípio básico o cara joga LOL ele tem mentais é por isso que eu sou louco desse jeito é ser tóxico né? é o básico do ser humano o que foi o Yolox? você já viu um rage que ele deu em mim ou não? humm não que brinca o que que é? você já viu os rage que o meio de gato já deu em mim ou não? em você? sim ele já deu rage em mim ou não? ah ele dá em todo mundo né? é? oi? tô falando que você é muito educado o Yolox falou que você fica dando rage nele quando você joga com ele? e eu dou rage não, você dá rage já deu ai já deu Lê já deu Lê ô rapaz que eu dei meus gravetos pra cá toma conta dessa linda ai deus ele quer mandar no meu jogo quando ele estiver jogando LOL eu vou vir aqui e ficar falando na cabeça dele o que que ele tem que fazer deixa eu explicar uma coisa você não precisa olhar pro céu você pode olhar reto é a mesma coisa o menino falou que tem que apertar W e olhar pra cima sabe sim não, ele é bem louco aquele menino só aparece lá mas é que o Gabriel ele é muito nossa ele isso que eu sou ansiosa né mas ele não consegue ele fica apertando 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 eu vou tentando eu vou tentando eu vou tentando olha aí você não vai jogar Ori não? Ori? é? Ori? você já baixou Ori? o mendigo que ia jogar mas não, se acabar o Hollow Knight falta muito pra ele acabar o Hollow Knight? a senhora Major tá perguntando se falta muito eu acho que segunda-feira a gente encerra segunda-feira acaba eu acho que segunda-feira eu encerro o Ori o que que você tá rindo de mim aí? rapaz você falou que eu tava no final se eu não estiver no final se tu não passou a cal errada de novo você vai conseguir passar no final? vai ter sangue? nossa é é agressividade o mod não é demitido do nada viu? ai fica me passando a cal errada eu não aguento mais sabe? vai eu vou pegar pra judiar de você jogando outro cartão aí pessoal pô rapaz judiar? é com o mod lá de interação foi a primeira pessoa estrela com esse mod é foi a primeira pessoa estrela com esse mod é eu lembro lembro muito bem lembro muito bem sim não tinha nenhum dia eu tinha acabado de nascer no meu mundozinho ficou ele pega e põe pra ficar de noite nossa não conseguia fazer nenhuma tocha tadinha é é pois é é o Yolox nossa família não tem prova não tem prova não tem não tem ele foi corrompido por quê? só a mínima suíte quem fez o clipe? o menino Little Market ah Little Market você fez o clipe Little Market? meu deus eu tava vindo aqui só que aqui eu acho que tem gente vamos do outro lado ai aqui ó pessoa boa boa Bia olha ela que esquece que você vai sair aqui qual game? gente esse homem não morre quando eu tiver verbo pra iniciar o projeto ok Bia eu vou checar o corpo dele tá pra você ele não tem muita coisa tem um carrinho aqui pra nós ai caceta aqui pertinho Ká você tá sobrevivendo tá conseguindo Ká já quase agora achei bom a Ká não morreu ainda é que antes quando eu tava construindo eu fui falando umas coisas que ela podia fazer pra ela não sobreviver essa arma é melhor né mamãe? Ué e vinte e quatro? e eu acho que é fora ah tudo bem já era eu não tenho tempo vou falar rápido ele já sabe que na BGS eles não estavam brigando assim não sabe? não na frente dos outros ah tá porque né lá mesmo não vi não vi briga assim tava tão de boa tava tudo bem a mochila a mochila a mochila você não aprendeu ainda que eu falo chumila? não chumila rapaz acho que vai dar uma coisa alguém me vê ele vai na máquina vai ter uma caixa não é no é no diamante? não é no survival Terceiro ícone de cima pra baixo Ah, tá, tá, tá Aí você vai lá na mochinha Ah, é um presente! Vamos ver, vamos ver Não gore, Yalakus, não gore meu presente Ah, o que você fez? Deixa eu dar uma perna de sal pra cá comer Como eu não entendi Tem uma perna de sal pra cá comer Ah Mas eu já ensinei ela a comer Ela tem que comer sozinha agora Deixa eu pego Preciso de quatro gravetos Ah, eu vou fazer minha gemila nova Que eu ganhei Que eu consegui o negócio Ela é feia Alô? Ela não é feia, você ficou até com inveja E agora? Qual que é a tua? Volta Aí a minha Ah não, eu vou fazer a minha Eu tenho duas esquinas Tem uma cartola, você não tem Isso já aconteceu com você durante a hora Por que que você tem uma cartola? Eu achei O robot é o que? Amor, eu vou jogar só mais essa e mais uma E aí a gente vai comer Voltou Por que que essa mochila tem um negocinho vermelho assim? Porque é novo? Hã? Como assim? É tipo Como se fosse uma tagzinha vermelha do lado Do desenho Por causa da raridade dela Porque ela é comprada Nossa, então eu vou fazer essa mesmo Ai daqui Por que tu deixou o jogo? Por que eu vou deitar? Olha O que eu vou deitar? Vai deitar Vai deitar Largou um monte de coisa aqui Vai deitar É, eu dei minhas coisas A cartola Você deixou a cartola, eu vou usar Olha que bonito que eu fiquei com a cartola Gostei da cartola Eu tô até o que eu falei É nem o que achado Não é roubado Quem perdeu é retaxado Ah, eu dei uma mochila rara Quanto será que eu falo? Acho que esse cara aí tem a livre, viu? Tá, eu tô preso na porta Eu tô quase indo jogar pub de colegas Tanto que ela tá falando aí Ai, desculpa Eu tô quase indo jogar pub de colegas Tá me dando vontade O cara ficou preso na porta Metade do corpo dele ficou pra dentro Metade pra fora Acho que deu ruim Ai, meu Deus do céu Boa noite, Alex Amanhã tem live, hein? Amanhã você volta a trabalhar 11 horas eu tô indo Hã? 11 horas 11 horas? Você sabe que amanhã a live é a noite, né? Não sei Tô sabendo agora Meu Deus do céu Tipo dos mods que eu arranjo Cada um, né? Boa noite pra todo mundo Boa noite, Alex Boa noite Bom descanso Já foi Boa noite Ah, desculpa Eu fico falando sozinha Eu posso fazer fogo endotérmico. Você acha que precisa agora? Não, eu não sei. Mas eu posso fazer. A gente tá no... Nem sei que situação que a gente tá. É o que é isso? Primavera? Não, não posso nem dar ideia. Ah, tá tudo bem. Ai, não faz isso, menino! Amor, como que eu volto pra lá? Eu vou fazer um balut, tá, gente? Amor, como é que eu volto? Por quê? Gente, que nervoso esse menino. Viola, que doida. Veio. Ai, Bia, desculpa! Ai, meu Deus. Bia, vem aqui. Ai, Bia, meu Deus. Como que eu... Eu só vi você, essa cara, e eu tava ouvindo barulho. Eu vou te dar um kit, tá? Amor, como que eu passo no kit? Vem. Pega a conta. Pronto. Pera, Bia. Ó, eu joguei sete kits. Pode usar, né? Olha, eu preciso de comida, gente. Você não tá pegando comida? Eu não acho comida, é isso que é o problema. Pode ficar com o resto. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu cãozinha essas carnes aqui. Ai, pelo amor de Deus. Babaca, moleque, babaca. Desculpa. Ai, fiquei nervosa. Obrigado. Tonto. Vocês têm madeira pra botar aqui na fogueira? Como que ele entrou aqui sem fazer barulho? Ai, olha o que eu ia atirar. Não tem nada. Ai, olha o que eu ia atirar agora, né? Sou eu aqui embaixo. Tem gente aqui? Deixa aqui. Olha, eu tô no banco. Vai ficar estorvado na frente do baú? Ah. Tem que guardar o arroa aí também. Tem que fazer um guarda-chuvinho, né? Pelo amor de Deus. Bia, pelo amor de Deus. Tem gente aqui. Ai, não, não. Não, não. Não. Ela precisa matar porco. Fazer o guarda-chuvinho. Ai, deixa eu passar. Deixa eu me recuperar aqui. Gente, eu não tô vendo a pessoa. Tá vendo? Tá vendo o LB? Os bichos. Os bichos. Cato, você já tem lança? Não. Tem uma aqui que o Iologs fez, ó. Pega ali, ó. Que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Para, para, para. Recuperou um pouco da sua vida? Ou não? Recuperou. Você saiu da casa ali? Vocês já acharam os porcos? Já. Lá para cima tem bastante. Lá para cima? Tá. Gente, cadê esse homem? Ele deve estar muito escondido. Tá vendo ele, Bia? Ai, a aranha é minha, a aranha. E tá nessa casa amarela? Olha, quando eu disse para cima, é tipo, era para cima. Muito, 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 muito pra cima. Não faz nada. Vou para trás. Aqui. Cadê ele, minha marreta? Aí. Porco. Coitado. Nada pessoal, nada pessoal, porco. Agora ficou um pouquinho pessoal, porco, por que causa de... Meu Deus, massacre. O doutor mudou sim. Ah, me faltou um graveto. Pra que você precisa? Pra fazer a marreta. Você já fez ela alguma vez na máquina de ciências? Oi? Você já fez alguma coisa ela uma vez? Nossa, a mão está escutando. Deixa eu pegar o jogo. Ó, tem gravete aí. Tem uns dois gravetinhos no chão. Pode pegar. Obrigado. Ó, o Bíblio está tiltada, cara, com esses porcos. Cuidado dele, Bíblio. Ó, lá vem as aranhas, lá vem as aranhas. Caralho. Caralho, você pode mutar seu Mickey quando você não estiver falando? Enquanto você não estiver falando, você pode mutar seu Mickey. O Bíblio tem um cara aqui atrás, né? Caralho, por favor. Ele vai subir aqui, eu acho. Não tem problema falar, tá? Mas é só assistir, fica direto assim. Ó, a gente nasceu hoje. Matei. Eu acho que ele matou o cara lá que estava cercando a gente, porque tem dois lutos aqui fora. Estou falando baixinho para a gente descontar. Aham, tá bom. Tem sentido. Agora entendi. Ó, pega a perninha de sapo aqui, ó. Ô, se nem pegou aqui. Ela tira a sanidade. É. É verdade, mas tem que cãozinha. Ela tem que cãozinha. A gente tem que fazer panela, né? Ó, vou acertar aqui. E daí a gente vem aqui. E a cão do porco, ó. Cão do porco! Ali tem um corpo, ó. Ká, quer olhar ele? Embaixo, pode olhar. Se quiser, eu cuido aqui. Eu falei cá, ou Bia? Eu não falei nada. O que você acha? Ah, eu acho que eu falei tudo errado. Que eu estou ficando ali agora. Ô, meu Deus do céu. O que foi, moço? Peguei fogo sem querer. Ô, rapaz. Amor, essa mira é pra longe, linda. Não é pra perto, amor. Mas eu uso como se fosse. Não, mas aí alguém vai te matar ali. Você não vai nem ver. Isso daí não acontece. Troca pra 4x ou termográfica. Mas eu gosto de usar essa, porque, ó. Essa é 6x, linda. É muito grande, amor. Você acha que eu não sei usar? O mapa já está pequeno, tem 16 quilos só. Só vou mudar, porque você falou princesa. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Deixa eu descer uma figura. Ai... Amor, tem 16. Filha da mãe, por que que você está sem bala? Ficou muito ruim. Muito. Ah, recarrega a sua vida. Ah, tá. Minha vida. Viri com o tipo, amor. Bandagem. Viri com o tipo, ele ficará tudo. Você está parada. Toma 3. Por que que... Como é? Usa uma vez a bandagem e ela fica fazendo graça? Porque você tem que andar. Quando você vai, ela aperta F. F. Ah, essa bandagem é ridícula. Bia, você foi lá no corpo dele? Toma outro, Biri. Ai, menino. Meu Deus, como fala? Tó. Meu Deus. Letícia é a pessoa mais perdida do mundo. Ai, você está com inveja, porque eu estou com 12 vivos. Você vai tentar me atrapalhar. Amor, já disse para feio nisso. Tem três anos que você joga. Amor, você não logo. Amor, tem só 12 vivos. Eu e a Bia vamos ganhar isso. Ixi, Bia. Tem gente subindo? Não mexe, boy. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Cadê a fruca? O que? Cadê a fruca? Ai, Guilherme. Você ouviu o Bia entrando? Não mexe, não mexe. Ai, eu não mexe. Eu não mexo. Eu não mexo. Eu nem vi que eu tinha perdido. Eu já vou pegar ela. Olha. Isso aqui. Cuida da porta que eu vou olhar já não. Aqui. Vou pegar a minha mana. O que é dele? Você deixou? Aqui. O cara parece que você não vai nem ver. Que amor? O cara parece que você não vai nem ver. Claro. Ai que passou? Vai, Bia. Pera lá, pra lá. Pro outro lado, outro lado, outro lado. Ele subiu, eu acho. Ele subiu. Calma que eu vou te dar cobertura. Entra nessa saca. Não, essa não tá. Tá nessa aqui, ó. Também não tá. Cadê o filho da mãe? Tem certeza? Aqui? Gente... Eu não entendo a cá, assim, às vezes. Por quê? Ela acabou de fazer outra fogueira. Por que você fez outra fogueira, cá? É verdade? Boa, Bia. Acho que ela também não sabe por que ela fez outra fogueira, mas tá tudo bem. Pô, onde é que a gente vai pra fazer o... Só tem oito. A minha panela e fogueira... Porque ficou muito escura. E geladeira, quer dizer. Pô, Bia. Eu acho melhor. Você sabe que você tem a máquina maior na edição daqui? A gente ir pra casa lá da frente aqui, ó. O que que você acha? A gente tem que explorar mais pra baixo. Tem que explorar mais uma outra. Vamos? Rapidão? Vem. Ai, meu Deus do céu. Vamos ficar na igreja que vai dar certo. Eu bati um alto, né? Fecha essa porta aí. A gente não vai ter visão nenhuma, mas pelo menos... Ai, menino! Muito ruim! Ai, viu? Tá bem ali os caras entrarem. Eles viram a gente entrando. Ô, você cruzou a perninha de sapo... Assada, cozida aqui na fogueira. Ela não tira sanidade. Não, não sei. Eu já fiz algumas. Mais um? O cara vai morrer de fome, hein? O Bia, cuida dessa porta. Eu vou cuidar da outra, tá? Fica nessa porta aí. Fica num lugar que dá pra você ver. Tão fora da safe. Não tá, não. Tá? Se ficar, acho que bem aqui na porta, ó, fica na safe. Ó. Deixa eles se matarem. Agora só tem nós duas e mais dois. Provavelmente é uma dupla. Eles vão atrás da gente. Ai, a safe. Bia, a gente vai ter que correr. Vem aqui atrás de mim, senão a gente vai ter... Coronavírus. Coronavírus. Vem, Bia, corre. Vamo pra safe. Máximo que a gente conseguir. Nossa, eu sabia que tinha trazido alguma coisa que eu comei e tinha esquecido. Ah, eles tão aqui na frente, ó, Bia. Tão vindo. Eles tão aqui, ó, nessa fumaça. Vem, vamo entrar nessa casa por trás, vem cá. Não, na casa não. Eu sei o que eu tô falando, menino. Eu passei pra cá. Pistola. Nossa, ele não conseguiu nada que eu faça. Olha aqui, ó. Ele não viu que eu entrei aqui. Tá perto da fogueira, cá. Não, só discutou, só ele é surdo. Não sei, amor. Ele provavelmente entrou nessa casa ou na outra. Se ele tomar e colocar a cabeça... Passou lá na frente, Letícia. Ah, é? É. Passou lá na frente. Isso é um aviso. Fala na direita. Direita aqui, pra cá? Foi pra lá? Foi pra esquerda. Ah, você não tá indo. Você tá um pouco indecisa. Letícia, você passou da direita pra esquerda. Passa, você tem raseira aí. Vem, ó. Tronco de árvore. Nossa, você tem 63 mandagens, Letícia. Meu Deus do céu. Eu sou rica. Não, não. Tronco de árvore. Você é médica? Vou fazer uma armadura pra você, se você tiver. Não sei se eu sou a médica. Eu sei que eu tô... Vou ficar em segundo lugar. Se eu não ganhar. Ele entrou nessa casa? Não. Pra cá ou pra cá? Letícia, tá safe, né? Pra fora da safe não foi, né? Cá, vamo lá. Vai, a gente vai ter que ir. Vem cá, amor. A Cá não tá jogando. Eu disse, Bia, você tá escutando coisa agora. Muito obrigada por concordar com o mídia agora, hein? Ah, não. Se eu não manjou. Vem cá, Bia. Nossa, a gente tá num lugar mega aberto. Ó a Bia, que ligeira, amor. Já subiu em cima do negócio. A gente não tá na safe, Bia. É melhor a gente ir mais pra safe. Pera, vem cá. Vem cá. Morre agora. Ah, para! Ô boca. Olha, ó. Pensa numa boca. Bia, cuidado. Eu não sei onde eles estão. Nossa, esquerda. Esquerda? Aqui? Ai. Cara, sempre que a Bia ia matar algum sapo, você... Pega as perninhas, que daí você pode cozinhar. Deixa eu usar um pouco de um kit. Bia, ele tá atrás da árvore. Aqui, ó. Nessa direção que eu tô olhando. Como assim? Ah, tá. É no Q e no E? Não sei se não vou meter. No teclado. Cura de novo. Cura de novo! Eu vou matar ele. Agora já era, quer ver? Ai, Bia, Bia. Calma, calma. Eu vou aí no cantinho. Você me recupera. Vem cá, Bia. Tá vindo o dog, tá vindo o dog. Vocês estão com lança? Não. Baixa, baixa. Cá, apanha a Biga. Ela já tá no modo pistola. E olha pra essa porta de casa. Que ele já vai vir aqui matar nós. Porque ele acha que eu tô sozinha. Que ele já vai vir aqui, né? Morreu de novo. Amor, por que que essa boca é assim? Acerte, Letícia. Tá bom. Cá, vai embora. Vai sozinha. Vai sozinha. Vai sozinha. Vai sozinha. Deixa eu marcar de Bia aqui, ó. Tanto que você confunde. Ai, Bia, desculpa. Da próxima vez meu marido não vai ficar aqui e a gente ganha. Amor, você e o cara tem que te falar, não. Não, não. Não sei se eu só tô te falando umas coisas. Mãe de Ná agora. Olha, ó. Tá vindo dog. Eu e a Bia ficamos em segundo, gente. Parabéns. Te bem, tá bom. Fala igual mãe, ó. Senhora Major. Mas não é primeiro lugar, né? Não. Mas dá pra melhorar ainda. Ô, Bia, eu vou jantar. Oka, você tá com a lança na mão. Pra você bater nele, você aperta o Ctrl F que ele tá aqui. Se bem que vamos a mais uma e eu vou jantar. Vai lá. Os Ctrl F você ataca, Ká. Não sei se você vai bater nele. Quando você tiver com a lança na mão. A lua acabou lá. Como que tá a sua sanidade, Ká? Trinta e nove. Trinta e nove. Não sei o que que eu disse. Trinta e nove. Tô louco. Eu vou, ó. Como isso aqui, ó. Estou na base? Tô louco. Tô louco. Ponto. Tô louco. Tô louco. É, só uma pergunta. nada, deixa quieto quando eu chegar tu vai ver tá foi feito alô, eu cheguei ai, eu ia eu sinto que o seu lugar tá embaixo, né você sempre pega as pétalas do chão? morreu eita Gabriel, você tá tadinha você achou alguma engrenagem por acaso? não, mas eu achei ouro tá, a melhor coisa que eu achei no balão que foi cá só foi uma interrogação aí, não entendi não é isso você perdeu, você tá aqui eu preciso de uma mochila você que eu faço uma mochila? pode ser, manda pra cá manda, manda tem de de fivelinha azul tem uma outra que é meio rara eu quero amarela legal você ganhou aquela lá que o iólox ficou com inveja? é amor, o Saramajou ganhou uma mochila mão bonita o iólox ficou com muita inveja reclamou ainda? tem muita chá aqui não é a primeira vez que ele reclama de alguma coisa que eu ganhei não ficou feliz com o amiguinho, né? não claramente não ficou feliz eu preciso de corda faz corda você não tem corda? tem, calma cortada? eu tenho, eu tenho grama agora onde é que tá a corda, eu não sei é no... peraí, senta aqui, senta aqui peraí, senta aqui no meio, do lado, no escuro tô bem baixinho do biguail fica parado, biguail faz favor amor, quantos... mandatos, é bom, eu tenho é no diamantezinho, refinado achou? empírico, tipo quer dizer, eu tava fazendo errado, né? cadê a corda, meu Deus do céu? é no... no... no diamante ah, tá aqui o biguail gente, eu mando pego não sei desculpa ai, que susto não tava atirando ou não morria o homem na verdade isso é uma arma que é uma poicaria, né amor? coitado desse daí não tava com nada não sei porque às vezes eu faço isso eu fico irritada que eu faço isso estão atirando na gente gente, não se irrita, gente que tá aí todo mundo irritado não é possível não, cara eu não sei onde ele tá eu vou... acho que é melhor olhar as costas de você gente, essa arma aqui eu tô é terrível de ruim ah, já vi ele tá aqui do outro lado você viu? mas é um engenhado ai, que raiva agora você vai tomar porque você tá sendo um tonto eu tô explorando o mapa até você achar algum recurso não tinha nada por isso que ficou dando um de tonto olha, chega de calça aquele dia eu falei tanto o Senhora Majô que a Senhora Majô ficou até nervosa comigo, né Senhora Majô que é, que é? que eu fiquei Senhora Majô, Senhora Majô, Senhora Majô que é, que é? ai, tem que terminar aquele loft tá ficando tão bonito assim você fez hoje? off eu continuo assim falta só a parte de cima na verdade tem churrasqueira? opa tem churrasqueira? ainda não fiz ainda não fiz não sei se eu vou fazer acho que eu vou fazer isso isso é um milagre, né Majô? ai meu Deus do céu o que é que é esse negócio de quebra-chave, Osamor? o que é? o que é esse negócio de quebra-chave? quebra-chama, Osamor ah, tá é verdade desculpa quando que vai ser a próxima live, Lê? daqui seis meses sério? brincadeira, eu não sei eu preciso ver eu preciso fazer eu preciso fazer que eu tenho preguiça de fazer lá na verdade eu essa vez eu fui bem melhor que a outra, né amor? porque da outra vez eu 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 tenho dificuldade de ler o chat e jogar você não viu a minha primeira live, né? não vi então é muito difícil tava muito, tipo sabe desculpa, Bia foi sem querer esse tiro eu não tenho ideia foi muito bizarro a minha primeira live muito nervosa gente, é muito difícil fazer live eu falei pro mendigo depois eu falei nossa, cara eu te admiro muito porque admiro quem faz, né? porque a gente assiste a gente acha que é uma coisa muito tranquila só que não é nada do nada que? que foi do nada os morcegos estão me perseguindo eu não fiz nada meu Deus do céu a época tá ficando de noite vocês estão perto de uma caverna aberta eita, larguei é que tá ficando de noite vocês estão perto de uma caverna aberta meu Deus, eu perdi muita vida e tô sem comida por que vocês nunca têm comida? porque eu não acho comida eu não sei como que você não acha comida eu tô sempre comendo comida faz uma comida pra eles eu tô longe eu tô explorando o mapa vai morrer de fome, então? hum, seria a primeira vez não é novidade? não ele já morreu o carro já morreu de fome já, né? já tá tudo bem só escrever o carro pra ver a verdade o céu o Bia, isso aí é você? eu tô quebrando a janela pra você eu não, tirou o tempo que tá rolando aqui, ó pra cá isso aqui agora que eu vi que o mercado abandonou a gente ai, eu tô tomando, Bia não sei da onde eu tô tomando gente, que coisa, menino eu caí de novo isso é uma delícia eita amor, fica calmo, tá? tem seu cabo desconectado ai, Bia safe putz, 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 putz ai, tem um cara aqui ainda putz, uhul vou me ferrar Bia, tem carro cadê o carro? não você viu o carro? eu não vi carro mas não vi mais agora ai, meu Deus o que foi? estou aqui de trás vamos embora que a gente não tem tempo, Bia cara, tá vivo caralho vamos, Bia, corre, corre meu Deus, eu tô muito lagante sério? sim, a internet tá desconectada ai, Bia, só que a gente vai chegar ai, meu Deus tá com a internet doí, ó, Lucas, aí? eu acho que ele tá pior nossa é que o meu cabo fica desconectando ai, tipo, ele fica lagante por causa disso quer que eu dirijo, Bia? vem, Bia ó, eu não confiava, hein, Bia na hora dirigindo? vem, Bia, corre eu não confiaria será mais, Jo eu sou pilota de fuga aham, eu sei o problema é só que as árvores nascem na sua conta, né? ai, Bia desculpa, Bia pelo amor de Deus tirando isso eu vou ter que usar a Biricotipo aqui primeiros socorros usa também se você conseguir usar, usa dá pra usar dentro do carro putz bom dia eu tô indo pro lado errado eu não tô nem enxergando mais ai, meu Deus, Bia a gente vai correr vou mudando ai, minha você viu o que eu fiz com o carro? a gente não vai dar conta mas a gente vai sim vem, Bia a gente tá tipo assim no limbo a gente tá muito morrendo e aí a gente tava com o carro eu consegui prender o carro ai, tem um carro ali embaixo a gente vai conseguir corre, Bia corre o máximo que você conseguir saúde, coronavírus saúde, coronavírus coronavírus não dá nem pra pôr a musiquinha pra ele agora ai, Bia, boa vai pra lá que eu vou com o meu carro pelo menos se a gente morrer, morre uma só é, a gente já teve uma experiência com isso não foi legal, né se eu era uma jovem não foi legal, né não foi legal, né não foi legal, né aaaah, não bate em nada Gente, eu tô indo pro lado errado, meu Não tô só acreditando Vai Respira aí, vai Acho que eu vou morar aqui, gente Bia, você tá vindo? Bia, você tá vindo? Ai, Bia, tô te esperando aqui na ponte E a safe já tá comendo Bia, depois da ponte tá meio perigoso Eu vou parar do outro lado Vem o máximo que você conseguir Meu Deus do céu Acho que essas casinhas aqui, ó Esse aqui pegou uns olhinhos aqui Estão de boa pra gente, um tempinho só Pra gente se refazer Nossa, Bia Foi por pouco Pior que eu não tenho mais nenhum kit médico agora Olha, encontrei você O que que é? O que aconteceu aqui, gente? Jogaram coisa em mim Eu preciso de cão Me conta uma novidade Agora eu tô com sanidade alta Mas tô com fome Tô com 147 de sanidade Eu tô na base Ah, Bia, cuidado Gente, vocês ficam irritados quando eu faço Não, porque eu faço também Gente, eu fui irritada comigo Eu sou só uma pessoa do nosso Bia, assim, querem a nossa caveira, certeza Ai, aqui Ai, aqui Já matei oito Hoje eu tô um pouquinho melhor Menos bugada Vai lá, Bia Sei lá, tem dia que às vezes a gente só montar pro game, né? Sim, tem dia que não dá certo, né? Bia, tem gente, tem gente Sei lá de onde tá vindo Só que tem gente Vem cá, entra aqui Ah, círculos ali Ah, mentira Que eu tô sem bala, Bia, Bia Não precisa fazer fogueira, nada Porque você não morre pra escuridão hoje, tá? Ai, Deus, é engraçado O que tá acontecendo, gente? Não tem um porcaria numa bala? Ó, cê vai... Não sei como é que tu monta, né? Vai indo bem pra direita Que tu vai achar bem fácil É que, é que às vezes ela virou uma Ah, é complicado Fica parada aí Tem gente vindo, Bia Tô ouvindo um passo E eu tô sem bala O Fabão vive se perdendo assim Virando o mapa Por isso que eu não viro o mapa quando eu tô longe Normalmente me perco Aqui é o cara! Ai, foi Aqui, Cal Pra cá Como que tá a facilidade, Cal? Nossa, aqui onde a gente tá Foi muito perigoso Percebi Então para de gritar Lirou um pouquinho? Morra, você tá com inveja da minha jogabilidade? Não Sincero Eu gosto de honestidade É isso Adoro honestidade Por que que serve esse negócio com cabeça de porco aqui? Por que que serve esse negócio com cabeça de porco aqui? Esse carro não é caderno, meu carro é aquele ali, ó Vamos ver onde vai fechar Vamos ficar aqui paradinha que ninguém vai ver a gente Aí quando a safe chegar, ela já vai mostrar a próxima A gente já fica na safe Ainda é essa que ninguém vai ver vocês A gente tá no carro Chegou, pronto Fechou o safe bem longe Amor, olha a breve Deixa aberta, não vou falar muito Desculpa, Bia O que que você acha dessa casinha aqui? Vai pro meio da sede Coisa fechar de novo Você vai ter que ficar andando O que que você acha daqui? Nós vamos ficar aqui nessas casinhas Se bem que Não, vamos ficar aqui, vai Falta três Me dá aí Não é porque falta três que eu vou me arriscar Tudo que eu construir Ah, meu Se vai escar, não é bom Tá tudo bem, Bia Eu ouvi um tiro É melhor ficar olhando sem mira, né amor? Depois que põe a mira Nossa, a gente precisava muito ver onde que esse avião vai cair, essa malinha É nós e uma dupla Ou não Ah, é melhor pensar assim? Sim É sempre melhor analisar o pior Oi, Aká, que doida Tá lá fora Que calor Eu me falei Ai, ai A Via, coitada Já nem leio mais Ô Bia, a próxima vez que eu falar Aká, você tá autorizada a me dar um tiro Nossa Nossa, vai morrer em dois segundos Não dura uma partida Não, não Não vai terminar de fechar a safe e ela vai estar no ida Oi, amor Primeira safe ali, amor É verdade Eu vou entrar na safe Ó, amor Não me agita Porque eu não posso O médico falou Que médico? Brincadeira É que ele me deixa nervosa Você jura? Você tá na safe Pega um posicionamento aí fora Não Se você vai ficar ainda na safe O cara vai te ver Vai ser o único lugar que ele irá Fica bem Não, não matei O cara tá vindo Que cara, Letícia Eu não disse cá Pode dar um tiro Pode dar um tiro Ai, Bia Pode matar, Bia Pode matar Pior que ela Bia tá tentando me atirar mesmo Mas você falou A Bia é uma pessoa Que cumpre as palavras Aonde você quer que eu fique? Guilherme, aqui? Assim, ó Não, Letícia Sabe no meio da safe Para onde que tá a bola A bola vai fechar Dentro da bola E não pressa para fora da bola Mas tá bem Vai Eu não posso também correr no aberto E ficar assim Oi, tudo bem no aberto Não posso Porque aí o cara tá Aqui, ó o cara Bote isso aí Matei Muito iniciante ele Porque para morrer para mim Ele morreu ali no meio Só que é melhor não Pegar o loot dele Porque o amigo dele Deve estar aí Você tá vendo o outro? Foi você que atirou? Tá Ai, gente Eu sei O que eu falei Eu não vou tomar na cabeça Ai, como você é, menino Carrega essa arma, Letícia Tá recarregando Tá não Tá com 18 balas Vem pra cá, vem pra cá Chama a Cade Bia Pra ficar tudo bem Eu não Eu sou doida Não recebeu Você que o loot Boa, Bia Ah, sim, tocha Não Tomar o viricutico também Amor, ele pode vir de costa também Daqui, ó Boca, pega isso aqui, ó Te ajuda com a sanidade Tem pétalas aí? É, não Ó, pra cá ele não tá Porque se ele tivesse também Já tinha morrido Ele tá esperando A gente em algum lugar Ó, ele deve estar nessa casa Pode ser Fica nessa pedra aí, Bia Eu vou ficar aqui, ó Que aí a gente dá menos espaço pra ele Amor, você com a sua experiência Você acha que ele tá onde? Ele tá bem na árvore Ah, mas aí ele é um bot muito bot Não é bot Você faz um... É player Como é que é? Começa com o seu nome Quem falou? Um chapéuzinho Uma guirlandinha pra usar na cabeça Tá bom Que ajuda na sanidade Eu acho que ele tá bom Eu só posso usar o chapéu Hã? O chapéu Eu não sei tradução de estra A única coisa que eu posso fazer Você acha que ele tá assim? Você faz ele na máquina de ciências Ô, Bia Eu vou avançar Por isso que é bom juntar as florzinhas do chão Você fica aí Se ele me atirar, você atira nele Eu acho que ele deve estar nesse skipinho aqui, ó Porque ele acha que vai fechar nesse skipinho Ele deve estar aí Agora você tá aberta Ah, eu sei que eu tô aberta Mas se eu não ficar aqui A gente nunca vai acabar esse jogo Você não acha que ele tá nesse skipinho? Sei Se a porta abrir Ô, cá É... Tem granada? Não tem Tem pá? Você pode ir perdendo Olhando Ó, Bia Eu tô aqui dentro dessa pá Eu vou procurar Quando você for pegar grama Você usa pá E daí traz pra cá Pra gente fazer uma farmzinha Se você puder Tomar um biricotico ou não? Tô cheio de vida, né? Cheio Ainda tem nessas casas, então Sim Daqui a pouquinho eu... Fica atrás da parede Daqui a pouquinho eu tô morto Por quê? Ah, mas é... Porque eu tô com 31 Ai, Bia, ele tá aqui, ó Ele tá aqui Fome, 35 de vida Ele tá aqui, ó Atrás dessa parede aqui, ó Atrás dessa mureia Tá aqui, ó Ele vai me matar Eu vou pra perto dele e vai me matar Você mata ele Ou eu já venho aí, hein Rapidão Ó, eu tô indo pra ele Eu tô indo pra ele Eu tô indo pra ele Ele já viu que você tá no skipinho Eu tô indo pra ele Eu vou travar ele aqui, ó Vou travar ele aqui, ó Vou travar ele, vou travar ele Ele tá saindo aqui, ó Ele pegou Você tá vendo ele aqui, ó Aqui, ó Vai Ai Ele te matou Vou assistir a Bia Bia Bia, confio em você Fica perto pra ele cair atrás da pedra Ele vai ter que segurar Fica atrás da pedra Que ele vai ter que vir aí Fica aí, fica aí Fica aí, mirada Que ele vai ter que ir por aí Ele vai ter que correr Mas, é Aí, ó Fica por aí Fica por aí Que ele não vai querer tomar dano Vai, Bia Vai andando, vai andando Isso, vai andando Vamos ficar feio Ele tá tomando dano Vai correr lá Aí, ele Ganharam Corre atrás, corre atrás Ganharam Ganharam Ganhamos? Ganhamos Uhul Boa, Bia Bia matou ele? Não, ele morreu você Yes, Bia Ganhou Pronto, agora eu posso sair em paz Bia, ô Bia Obrigada, viu Desculpa às vezes Que eu te chamei de Ô, Guilherme É que o Guilherme Me atrapalhou Gente, hoje a gente vai Jantar Jantar Alô Beijo Beijo Tchau, tchau.